Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e também sobre direito comercial, dúvidas de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51985946773. E hoje que vamos falar sobre direito do trabalho, sempre recebemos muitas perguntas sobre esse tema e quem está conosco aqui é um grande especialista no tema, doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Seja muito bem-vindo ao programa. Olá, João Batista. Tudo bem? Me permita fazer uma saudação toda especial a quem nos acompanha pela telinha da TVE. Aquele pessoal que também nos curte, curte a página da TVE lá no YouTube, 76 mil inscritos. Uma saudação especial à equipe técnica e à nossa querida produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta, que é de um telespectador anônimo. Mas a pergunta foi uma pergunta bem extensa. Eu já mostrei para o doutor Marcelo de forma antecipada e vou fazer um pequeno, vou iniciar aqui e vou resumir e terminar com a pergunta do nosso telespectador anônimo. Ele fala assim, vem trazer uma questão de expectativas de esclarecimentos por esse excelente programa que muito já me ajudou. Espero que a gente ajude bastante gente mesmo. Eis a questão. Trabalho em uma grande empresa e sempre avisava por e-mail a todos os funcionários sobre um desconto anual em benefício do sindicato profissional intitulado contribuição negocial. E ele fala que todos os anos recebia esse aviso e passou agora o último ano e não recebeu esse aviso e quando foi ver o contra-cheque já tinha lá um desconto de em torno de R$ 300,00 dessa taxa negocial. Então ele está reclamando junto à empresa, junto ao sindicato, para reaver esses valores, esse valor pago. Então a pergunta dele é assim, haveria como reverter a situação e resgatar o valor descontado sem ingressar na justiça? O que fazer para que aceite a minha declaração de oposição e devolva um valor cobrado? Até ele tentou também entregar essa carta de oposição e a empresa, o sindicato, também não aceitaram. Doutor Marcelo. Bom, vamos lá. Essa contribuição negocial, ela também recebe o nome de contribuição assistencial. O nosso STF, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu que essa contribuição, ela é constitucional, inclusive para empregados não sindicalizados. Ela busca remunerar o sindicato daquelas negociações coletivas que são feitas em favor dos trabalhadores. Mas o STF deixou claro, ela é constitucional desde que seja garantido o direito à oposição. Obviamente que o sindicato não tem interesse em divulgar a forma, a modalidade, como se dará esse direito à oposição. A empresa, não cabe à empresa também fazer essa divulgação. Não é a ONU da empresa divulgar, demonstrar aos seus empregados quando poderá ser exercido o direito à oposição. Se a empresa fizer isso, de fato, ela corre o risco de estar praticando um ato antissocial, desculpa, antissindical. Isso aí, inclusive, pode ser considerado crime. Aquela empresa que pega e fornece, lembra todos os trabalhadores, olha, hoje é dia de manifestação da oposição sindical. Está aqui o modelinho, vocês preenchem o modelinho, que eu vou mandar entregar para o motoboy, ou vamos botar todo mundo dentro de um ônibus e levar até o sindicato para que todos os trabalhadores façam sua oposição sindical. Isso é considerado uma conduta antissindical e pode gerar consequências negativas e até pode ser considerado um ato criminoso em relação a essa empresa. Então, o que os trabalhadores têm que fazer diante dessa circunstância atual? Em que é possível a oposição, mas que essa oposição, muitas vezes, é dificultada pelo sindicato. O sindicato exige que o envio dessa carta de oposição seja feito pessoalmente, não aceita o envio por WhatsApp, não aceita o envio por e-mail, exige que essa carta de oposição tenha firma reconhecida. Então, o sindicato, ele efetivamente cria algumas dificuldades para que o trabalhador possa exercer esse direito. Mas, diante dessa situação e principalmente do tema 1046 do STF, que diz que aquilo que está na norma coletiva, em princípio, vai ter valor, então, cabe aos empregados, a partir de agora, participarem mais ativamente das negociações sindicais, participarem das assembleias, visualizarem as normas coletivas. É muito fácil buscar uma norma coletiva da sua categoria. Busque aí no Google, coloque o nome do sindicato e normas coletivas, você terá ali no primeiro link o acesso às normas coletivas. E é nessas normas coletivas que estará estabelecido o valor dessa contribuição e a forma como se dará a oposição de cada trabalhador. Então, não vejo perspectiva alguma de reversão dessa medida administrativamente. Por quê? Porque o STF diz que aquilo que está na norma coletiva, em princípio, é válido. Judicialmente, haveria alguma possibilidade? Olha, infelizmente, todos os processos que tramitam no Brasil em relação a esse tema estão suspensos em função do TST ter determinada suspensão de todos os processos que envolvem justamente a forma de oposição, o tempo de oposição, como ela se dará, se é aceita a oposição por e-mail, se não é aceita, se a oposição tem que ser feita só naquele prazo, fixar na norma coletiva ou não. Então, todos os processos que versam sobre essas questões no Brasil estão suspensos. Então, infelizmente, ao nosso telespectador, não vejo nenhuma possibilidade de devolução nesse momento. Você até pode entrar com uma ação, mas essa ação vai ficar suspensa. E o aconselhamento é que, a partir de agora, verifique, participe mais ativamente dessas decisões tomadas pela sua categoria profissional para que você possa ter o conhecimento prévio da data e da forma em que você poderá manifestar a sua oposição sindical. Essa participação, eu acho importante, a gente acaba deixando, claro que toma um tempo de cada um de nós, tipo na convenção do condomínio, ou o tempo mesmo, agora estamos na época de eleições, tempo para votar. Essa é importantíssima, essa participação, para que a pessoa fique por dentro e possa ter participado da decisão de levar lá o seu ponto de vista, que daqui a pouco ele falou R$ 300,00 de taxa negocial, é muito alto para um trabalhador. Exatamente, mas é aquela máxima, quem não participa, depois fica mais difícil poder reclamar. É importante essa atuação preventiva do trabalhador que se informe sobre aquilo que está sendo votado, manifeste a sua opinião, participe efetivamente da vida sindical. Quando sair o acordo, geralmente é um documento um pouco extenso, mas vai ter que dar um tempinho para ler, para poder ver lá se qual é o prazo que está definido também na prova de oposição. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Quanto tempo após a licença maternidade a empresa pode demitir uma funcionária, doutor Marcelo? Bom, vamos lá. Não vamos confundir as coisas. A licença maternidade, ela não é início da contagem do prazo de garantia de emprego. A licença maternidade é aquele período de afastamento, que a empregada pode se afastar, que começa 28 dias antes do parto, e dura, como regra geral, 120 dias, 4 meses. Para aquelas empresas que aderiram ao programa da empresa cidadã, esse período pode se alongar até 180 dias. Então, isso seria a licença maternidade, é o período de afastamento em que a pessoa, em que a gestante vai receber o benefício previdenciário chamado licença maternidade. A garantia de emprego da gestante, ela é contada da seguinte forma, prazo inicial, concepção, prazo final, 5 meses após o parto. Então, a data mais importante que nós temos para a definição desse período de estabilidade é justamente o parto. A partir do parto, então, durante 5 meses, essa trabalhadora não poderá ser despedida sem justa causa. Ela poderá ser despedida, caso pratique alguma falta grave, gravíssima, aí sim poderá ser despedida por justa causa. Caso contrário, é um período de garantia de emprego em que não poderá haver a despedida arbitrária. Bom, é uma... Então, eu estava conversando com uma amiga minha ontem, ela está recebendo o nenê, né? Está voltando de férias e está preocupada se não vai ser demitida. Infelizmente, muitas empresas são muito insensíveis a essa situação, né? Então, aqui a pergunta agora da Betina, a última pergunta desse bloco. Ela queria saber, gostaria de saber quanto tempo leva para usufruir o plano de saúde após ser demitida sem justa causa da empresa? Vamos lá, Betina. Primeiro, isso aí está previsto lá na lei 9656. É uma lei de 98 que rege os planos de saúde. E essa lei diz o seguinte, só terá direito o empregado despedido sem justa causa a permanecer no benefício quando o plano de saúde for da modalidade de coparticipação. Ou seja, quando a empresa paga lá 300 reais e o empregado é descontado 100 reais. Sempre que houver essa modalidade de coparticipação, haverá esse direito de permanência. Se a empresa pagar os 400 reais, fizer o pagamento integral, não haverá direito a essa prorrogação. E como é que se calcula esse período de prorrogação? Essa lei diz o seguinte, o período de permanência no plano de saúde será estabelecido a razão de um terço do período do contrato de trabalho, com o mínimo de seis meses e o máximo de 24 meses. Então, aquele trabalhador que ficou um ano numa empresa, ele terá o direito de permanecer por mais seis meses no plano de saúde. Aquele trabalhador que ficou dois anos numa empresa, ele poderá permanecer por mais oito meses no plano de saúde. E aquele trabalhador que ficou dez anos, um trabalhador decano na empresa, dez anos de trabalho, ele terá direito a permanecer por mais 24 meses no plano de saúde, nas mesmas condições do plano de saúde, de cobertura do plano de saúde. Mas, essa permanência, ela obriga o trabalhador a pagar não só a parte que ele vinha pagando, aqueles R$ 100,00 do exemplo, mas também a parte da empresa, aqueles R$ 300,00 do exemplo. Então, sempre que um trabalhador desejar permanecer no plano de saúde, ele terá-se direito de se encaixar nesses requisitos, desde que assuma o pagamento integral do plano de saúde. E, se me permita, João Batista, também a possibilidade do aposentado, aquela pessoa que vem trabalhando, e ele não é despedido sem justa causa, ele simplesmente se aposenta. E esse cidadão, ele vai ter direito à manutenção do plano de saúde ou não? Sim, há uma regrinha nessa mesma lei que diz o seguinte, aqueles trabalhadores com mais de 10 anos de empresa que se aposentarem, eles terão direito à permanência por prazo indeterminado no plano de saúde. Ou seja, se eu quiser, plano de saúde vitalício. E aqueles trabalhadores com menos de 10 anos de empresa que se aposentarem, me aposentei depois de 5 anos trabalhando na empresa, eu terei direito a 5 anos. É um ano de trabalho por um ano de permanência nesse plano de saúde. Quando aposentado. Quando aposentado. Muito obrigado. Mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho e já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário e direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp. Aproveita e já salva aí no seu aparelho. O nosso número é 51985-946-773. E hoje aqui no programa estamos aqui falando sobre direito do trabalho com o nosso grande especialista, doutor Marcelo Armigliato de Jesus, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E para a nossa primeira pergunta desse bloco, temos a pergunta da Nelci. Ela falou o seguinte, trabalhei em uma empresa aqui em Nova Santa Rita. Trabalhei oito anos na fábrica e pedi para sair por não aguentar mais dor nos ombros. Era operadora de máquinas injetora. Daí me chamaram para substituir a funcionária do refeitório, que tem 70 funcionários por 15 dias. Já faz quatro anos que estou na função. Tive que operar o ombro esquerdo para o rompimento de tendões do manguito. Fiquei seis meses afastada, tendo férias que venceu em março, quando fiz a cirurgia. Em março do ano que vem, fecham duas férias e eles alegam que quando retornei de licença do dia primeiro de outubro, que agora vou poder tirar férias quando vencer a segunda. Isso está correto? Gosto muito do programa. Muito obrigado, dona Nelci, pela audiência. Dona Nelci, primeiro lugar, lamentar essa situação do seu ombro. Infelizmente, ela tem relação direta com o trabalho. Vamos lá. Faltaria um dado nessa pergunta que seria a data da sua admissão. Por quê? Para que nós possamos saber quando exatamente vencerá o seu período de férias. A senhora fala na pergunta que tanto o vencimento das suas férias quanto a cirurgia e o afastamento previdenciário aconteceram em março desse ano. Mas não especifica o que veio antes e o que veio depois. Então, eu vou dar uma resposta com as duas hipóteses. Primeiro, se o que primeiro aconteceu foi o afastamento previdenciário, ou seja, antes de vencer as suas férias, a senhora teve um afastamento previdenciário, vamos supor que tenha sido no início de março o afastamento previdenciário, e as suas férias venceriam em 20 de março. Nessa situação, onde há um afastamento antes do vencimento das férias, se aplica a regrinha lá do artigo 133, inciso 4º da CLT, o contrato de trabalho é suspenso, e esse artigo fala que perderá o direito às férias àquele trabalhador que ficar por mais de seis meses afastado recebendo benefício previdenciário. A senhora fala que ficou seis meses, mas na verdade ficou sete. A senhora ficou afastada março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Sete meses. E voltou em outubro. Então, nesse caso, a senhora perderia o direito às férias, voltaria agora em outubro, em outubro de 2025 fecharia um novo período aquisitivo, e aí teria direito às férias a partir de outubro de 2025. A segunda hipótese é caso primeiro tenha vencido as suas férias. Se você primeiro venceu as suas férias e depois se afastou, aquele período inicial, aquele período aquisitivo, 2023 a 2024, a senhora completou. Então, tem direito 30 dias de férias, e esse direito poderá ser exercido a partir do seu retorno. Se a senhora retornou em outubro, pode ser exercido a partir de outubro até março do ano que vem. A situação é essa. Existem essas duas variações na pergunta, mas a situação é essa. Ou a senhora vai ter férias até março do ano que vem, ou então somente a partir de outubro de 2025. Muito bem. Temos aqui a pergunta agora do telespectador Santiago. Estou sendo demitido e descobri que a empresa não está depositando o meu fundo de garantia. Isso vai impedir que eu receba o seguro de desemprego? Doutor Marcelo. Santiago, não deveria impedir. Mas pode ser que impeça. Vamos lá, vamos explicar. Existe uma resolução do órgão, do conselho, que fiscaliza os valores relativos ao trabalho, o Fundo de Amparo do Trabalhador. A resolução 467-2005 diz que um dos documentos lá para apresentação e para ter acesso ao seguro de desemprego é a demonstração do extrato do fundo de garantia com seus depósitos. Acontece que isso é uma mera resolução. A lei do seguro de desemprego não prevê essa possibilidade. A lei do seguro de desemprego não diz, só diz que tem que cumprir um interstício lá, comprovar um determinado período de trabalho para ter acesso ao benefício. Então, se a lei que tem uma hierarquia superior a uma resolução, se essa lei não exige os depósitos de garantia, não poderá uma resolução exigir do senhor. Então, caso o senhor tenha negado esse pedido de seguro de desemprego, poderá entrar com uma ação judicial e certamente obterá esse direito. E aqui é uma lamentação, né, João Batista? Nós temos um trabalhador tentando acessar um seguro de desemprego, aí administrativamente ele não consegue, por causa de uma resolução, aí ele é obrigado a contratar um advogado, pagar honorários para um advogado, para ter acesso a um direito que é seu, líquido e certo. Infelizmente, essas coisas ainda acontecem no nosso país. Bem, não dá nem para acreditar, né? É uma empresa que não está conseguindo pagar os seus impostos, os seus encargos trabalhistas, a empresa tem que procurar ajuda imediatamente de um consultor, de um contador, de um advogado, para que ela possa reerguer e se recuperar, porque a empresa está com um grande problema, né? Mas não é deixar para depois que vai melhorar, tem que retomar uma atitude logo. O fundo de garantia, o recolhimento do fundo de garantia é uma obrigação da empresa. A empresa que deixa de cumprir essa obrigação jamais poderá ter como consequência atingir um direito do trabalhador, que seria o acesso ao seguro-desemprego. Bom, temos agora a pergunta do Marco Aurélio. Estou me candidatando ao meu primeiro emprego e tenho dúvidas em relação ao contrato de experiência. Seria possível explicar como funciona e se preciso ficar atento a alguns aspectos, doutor Marcelo? Vamos lá, Marco Aurélio. Boa pergunta. O contrato de experiência, na realidade, ele serve para ambas as partes envolvidas, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. O trabalhador, ele vai ver se consegue se adaptar àquela rotina de trabalho, àquela sistemática hierárquica, à subordinação que decorre do poder direcional, do poder diretivo dos empregadores. A empresa vai verificar se o trabalhador, ele tem a capacidade de suprir a necessidade para aquela função. Então, esse contrato de experiência, ele foi justamente criado para que haja uma avaliação mútua, tanto do trabalhador quanto do empregador. Esse contrato é de, no máximo, 90 dias. E ele pode ser prorrogado uma única vez dentro desses 90 dias. Então, eu posso ter um contrato de 30 dias, depois mais 60 dias, um de 45, outro de 45 e assim por diante. Dica, esse prazo é contado em dias. Ele é contado em dias e não em meses. 90 dias não é igual a três meses. Muitos meses tem 31 dias, outros 28, outros 29 e assim vai, outros 30. Então, se, por acaso, ultrapassarmos esses 90 dias, esse contrato automaticamente ele deixará de ser um contrato de experiência e passará a ser um contrato a prazo indeterminado. Isso é importante porque muitas vezes acontece. Sendo ele de experiência, não há, ao seu final, caso alguma das partes resolva por fim esse contrato, não haverá, portanto, direito ao pagamento do aviso prévio e tampouco da multa de 40% do fundo de garantia. Em linhas gerais, são essas as características do contrato de experiência. É importante dizer também que não é o caso do telespectador, mas é importante dizer também para aquelas mulheres que estejam em contrato de experiência que no contrato de experiência se ficar, se for descoberta uma gravidez, uma gestação, esse contrato de experiência será, será suspenso para que ela tenha o direito e também depois a garantia de emprego da gestante. Isso é fundamental, né, Tiago? Começou a trabalhar, já tem que assinar carteira, tem que assinar tudo certo. não tem aquela questão de ficar, vou ficar uma semana só de teste, tem que assinar carteira. Doutor Marcelo, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos, também agradecer a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.